Olá, boa tarde. Isto é um quadro que, portanto, eu não gostava muito do quadro, daquelas obras que me correu mal, ou eu não gosto tanto, então estou a pintar por cima do quadro, que é uma coisa que eu não costumo muito fazer, mas pronto. E então, vamos ver o que é que vai sair daqui. Já estou aqui a pintar um céu. Obrigado. 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 E aí